E olha só pessoal, um novo vírus começou a se espalhar, atacou mais de 400 bancos, carteiras de criptomoedas e até mesmo corretoras E isso está chamando até a atenção de órgãos internacionais de supervisão financeira a respeito desse tipo de ação Porque é um vírus que está atuando de forma avassaladora Então vamos comentar a respeito disso e de outros assuntos Meu nome é Marcos Eduardo, eu te convido aí desde já a se inscrever e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que o Marcola está apresentando aqui É algo relevante para você e óbvio se isso me ajuda bastante também Eu realmente vou ficar muito grato E olha só, o primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Tenho dito isso? Então olha, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira na Alemanha A Bafina, sigla em alemão Fez um alerta na semana passada em seu site oficial e no Twitter Sobre um vírus que está se passando por aplicativos de bancos, corretoras e carteiras de criptomoedas O malware que funciona em aparelhos com sistema operacional Android Está sendo chamado de Gorefader E segundo a entidade que regula o mercado financeiro no país, o Gorefader Supostamente de origem russa, já atacou 400 aplicativos bancários E de seus serviços de criptomoedas, sendo 215 aplicativos de bancos, 94 carteiras E 111 exchanges de criptomoedas oriundas dos Estados Unidos, Turquia, Espanha, Canadá França e Reino Unido Ao todo o malware já fez estragos em investidores de 16 países De 16 países diferentes E de acordo com uma publicação do órgão, o Gorefader É disseminado em sites que promovem o download de apps Que se passam pelos programas oficiais Se os consumidores fizerem login por meio desses sites Seus dados de login serão transmitidos aos cybercriminosos E algo que realmente tem intrigado muito as pessoas É que ele está quebrando várias barreiras de segurança Como se fosse manteiga Cortando como se fosse manteiga Quebrando de maneira avassaladora E está crescendo muito rápido Então basicamente a forma de atuação dele É através de um sistema de phishing Então você vai baixar o aplicativo bancário E porventura não é o aplicativo bancário Ele vai se parecer muito e tudo mais Só que não vai ser E daí, logo em seguida Então eles invadem o seu celular Esse vírus está atacando apenas o Android Só que assim Quanta gente hoje de fato utiliza Aplicativo bancário em computador Normalmente é mais a galera corporativa Porque as pessoas comuns Chamemos assim Que não tem Não estão diretamente ligadas A parte corporativa Vai todo mundo usando o celular Até o pessoal de empresa na verdade Usando o celular Então a tendência disso É que As pessoas sejam afetadas Daí eles entram Pegam todos os dados bancários Pegam as informações Suas E acessos à corretora E eles estão conseguindo até driblar O segundo fator de autenticação O que até então Era algo assim Inquebrável Impossível de você contornar Mas só para você ter uma ideia Eles fazem um tipo de ação Que acessa a sua conta Como se você já estivesse logado Por exemplo Quando aconteceu aí Os roubos de conta do YouTube O roubo de canais do YouTube Que na verdade continuam acontecendo O cara muitas vezes Ele tem aquele acesso físico Que ele pluga Eu não estou com o meu aqui Próximo agora Ele tem um acesso físico Que ele pluga Para fazer autenticação Ou ele usa A chave O Google Authenticator Ou o Alt Enfim para entrar E Quando a gente fala Disso tudo Fala Pô Então não tem como acessar Como que alguém vai roubar Um canal de uma outra pessoa O acesso É porque Ele faz como se fosse Um download Da sua Da sua chave Já logada E então Lá por dentro É que ele faz todo o estrago Inclusive O canal da Jovem Pan Por esses dias Parece ter passado Por um problema de hack E tudo também Mas enfim Que funcionou exatamente Dessa forma Mas então Fica muito esperto Com o aplicativo de banco Porque E com o aplicativo No contexto geral Porque a coisa realmente Está feita Todo mundo atrás Das criptomoedas Uma questão muito levantada Pelo nicho Das criptomoedas É se Elas estarão Presentes No nosso dia a dia Amanhã ou depois Porque até então O ouro Sim O ouro Existe aqui Na terra E Não tem como Ele simplesmente Sumir de toda a terra A não ser que fosse Por uma coisa De fato Sobrenatural Só que o bitcoin Ele é lastrado Em tecnologia E as tecnologias Tem uma probabilidade Maior De darem problema Ou de sumirem Sei lá Uma inversão Do campo magnético Da terra Um grande pulso Eletromagnético Sei lá Então as tecnologias Estão mais suscetíveis A terem problemas Do que necessariamente O ouro Mas ainda assim Muitos levantam Então esse questionamento Afirmando Aliás Perguntando Se realmente O bitcoin Estará presente No futuro Por conta Das tendências Da sociedade E quanto a isso A gente pode ver Alguns Indícios Que mostram Que sim Então a gente Tem aqui Por exemplo Grandes universidades Dos Estados Unidos Começam a educar Estudantes Sobre o bitcoin Então olha só O professor Disse que Um curso de programação Bitcoin Seguirá O primeiro curso Bitcoin Onde os alunos Aprenderão A constituir Uma biblioteca Bitcoin Do zero Então isso daqui Está começando A acontecer Em uma universidade No Texas E na verdade Já tem Aqui é o Maze Business School Do Texas Outro indicativo Da presença Do bitcoin Em nosso futuro É o fato Das redes sociais Estarem As redes sociais E as grandes corporações Por consequência Estarem aderindo Também As criptomoedas Então o recurso De pesquisa De preço De criptomoedas No twitter Já monitora Agora 30 tokens E segue crescendo A gente sabe Que quem está Por trás do twitter É o Elon Musk Enfim E com isso Ele que é Um jovem Gafanhoto Totalmente Pro criptomoedas Ele de fato Vai fazer Com que Os recursos Em torno de cripto Só venham a crescer Cada vez mais Sem contar Que As outras redes sociais Também Até certo ponto Estão fazendo Adesão A algumas Alguns nichos De criptomoedas Como por exemplo O facebook O instagram Já está Tendo recurso Relacionado A nfts E tudo E o bitcoin As criptos Já estão presentes Em nossa Cultura pop Oito filmes E séries E documentários Sobre bitcoin E criptomoedas Para assistir Em 2023 Eles falam Aqui nessa matéria Nesse caso Do Wagner Higgs A respeito de serviços De streaming Que Já iniciaram O falatório Em relação Ao bitcoin E as criptomoedas Eles tem aqui Magic money The bitcoin revolution O fim do dinheiro Como conhecemos The rise And rise Of bitcoin E tem vários E tem vários outros Aqui Então isso me faz Entender que Até certo ponto Sim No futuro Teremos bitcoin E criptomoedas Em nosso dia a dia A gente só não sabe Se um dia A aceitação Vai ser a nível mundial A ponto de ser algo Extremamente comum Ou não Mas Ainda assim Eu vejo que Muito provavelmente Estará presente Bitcoin Versus Ethereum Comunidade Dividida Entre Suprimento Limitado Do bitcoin E o modelo Deflacionário Do ethereum Então agora Está todo mundo Discutindo O bitcoin Ele é melhor Porque ele É algo estável Praticamente Nunca mudou Enquanto o ethereum Toda hora muda As suas políticas Monetárias Sempre está passando Por diversas alterações E tudo mais O que é melhor? Bom A gente não tem como saber Se um dia O ethereum Ele vai chegar A passar O bitcoin Mas Por enquanto O ethereum Ele O bitcoin Ele ainda assim É o grande representante Do mercado Das criptomoedas E a gente não vai ver Pelo menos até Esse período Que estamos aqui Esse ciclo Enquanto nenhum ativo Passar o bitcoin A gente não vai ver ninguém Subindo Enquanto o bitcoin cai Isso pode acontecer A curto prazo Mas a médio e longo prazo Não tem como É o bitcoin Que manda no mercado Tanto é Que o pessoal Fica falando Ah A Solana Olha a Solana Como recuperou Olha Moedas XYZ Sei lá Como recuperou Agora Subiu Não sei quantos É porque o bitcoin Subiu Isso é o mais óbvio Se acontecer As altcoins Trabalham de forma Alavancada Mas agora O bitcoin Ou o ethereum Quais estarão presentes No futuro Eu penso que cada um Deles tem uma função Embora o bitcoin Ele tenha sido Desenvolvido Para ser dinheiro Para o seu dia a dia Ele não serve Para isso Porque Ele tem muitas coisas Que precisariam ser Aprimoradas Para tal Já o ethereum Eu vejo que tem Essa funcionalidade Só que o ethereum Tem um problema Dessa possível Centralização Que existe Em torno dele Muitos ainda Desconfiam Que pode ser Até que seja O próprio governo Norte-americano Que esteja por trás Disso Existem vários rumores Não tem como A gente saber Mas de fato O bitcoin É verdadeiramente Decentralizado Então eu vejo Que o ethereum Poderia até servir Do nosso dia a dia No momento Que eles alcançarem Taxas ínfimas Ou até menos Zeradas Quem sabe E o bitcoin Ele poderia Funcionar mais Como uma reserva De valor Pelo fato De ser O verdadeiramente Decentralizado Pelo menos É o que eu penso Que pode acontecer Aí no futuro